Olá, tudo bem minha gente? Como vai? Saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga. Eu tenho o canal Giovanni Braga TV. E hoje nós estamos aqui na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. E num local chamado Cidade Alta. Cidade Alta, como o nome já diz, é a parte alta aqui da capital. Aqui você encontra o Palácio Anchieta, aqui você encontra a maravilhosa Capela Santa Luzia. Que faz parte de nosso maior patrimônio historiográfico regional. E aqui também nós temos os grandes problemas urbanos. A capital a cada dia que passa vai perdendo moradores. O centro vem perdendo a sua força política, a sua força econômica. E lojas estão sendo fechadas, enfim. O centro está perdendo moradores, está perdendo comerciantes. Todo mundo está indo para outros lugares. O mais interessante é que os imóveis, os apartamentos ainda estão salgados. Mas são apartamentos de 200 metros, 300 metros quadrados. E casas, poucas casas, mas as que tem são casas gigantescas. Gigantescas, 700 mil, 800 mil, enfim. Nós estamos aqui na Cidade Alta e eu quero mostrar para vocês uma escola municipal chamada São Vicente de Paula. Essa escola está simplesmente às traças e às baratas. Era uma escola municipal que foi invadida por pessoas sem teto. Eles tentaram exercer seu direito de moradia, que é um direito que todo brasileiro tem que ter. Os órgãos responsáveis deveriam criar um plano de habitação. E essas pessoas não deveriam se apropriar de prédios públicos, como por exemplo a escola São Vicente de Paula, que foi invadida, era uma escola municipal, e hoje ela está um absurdo, fugindo dos planos de revitalização da zona central. Nós temos agora um prefeito que entrou, que é o Pasolini, que é cheio de força, com muitos projetos para o centro. E eu tenho certeza que ele vai desenvolver uma política séria para revitalizar o centro. E eu quero mostrar para você, Pasolini, a escola São Vicente de Paula, que está um absurdo, é vergonhoso, é constrangedor. Eu vou mostrar para vocês, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, vamos chegar ali para vocês verem o constrangimento que é a escola São Vicente de Paula, que está aqui, ao fundo, uma, duas, três janelinhas. Vou mostrar para vocês, me acompanhem, até mais ver. Aqui do lado, é a capela Santa Luzinha, que em outra ocasião eu venho aqui, mas mostro para vocês a capela. Hoje o foco não é esse. Hoje nós não vamos mostrar a capela Santa Luzinha. Hoje nós vamos mostrar a escola São Vicente de Paula. Lotada de mato. Lotada de mato. Hoje nós vamos mostrar a escola São Vicente de Paula, que é a escola São Vicente de Paula, que é a escola São Vicente de Paula, que é a escola São Vicente de Paula. Hoje nós vamos mostrar a escola São Vicente de Paula. Hoje nós vamos mostrar a escola São Vicente de Paula, que é a escola São Vicente de Paula. Gente, como vocês podem perceber, o negócio não está bonito, não. Olha o tamanho da rachadura, olha o tamanho da rachadura, olha o tamanho do buracão, olha o Pasolinho. Pasolinho, olha o tamanho da rachadura, olha o tamanho da rachadura, olha o tamanho da rachadura, perfeito? Já está aí, hein, Pasolinho. Já está entrando agora, você tem quase 130 dízimos, mas olha só como está. Olha só, perfeito, não tem condições. Olha só, acredito. Não tem condição. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a Escola São Vicente de Paula, destruída no centro da capital. A ideia é revitalização de toda a região central, movimentar a cultura, movimentar a economia, trazer novas empresas. Mas a Escola São Vicente de Paula, me parece que não esteve no projeto de oito anos da gestão passada. Vamos esperar Pasolini, que tem o quê? 150 dias, 160 dias. Ele começou em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. São quatro meses que ele está na prefeitura. Então, tem muita coisa para ele resolver. Então, Pasolini, esse espaço aqui, que tem uma quadra de esportes maravilhosa lá no fundo, ou volta a ser uma escola, ou volta a ser um espaço para idosos, uma escola de arte exclusiva para idosos, recriação para idosos. Aquela quadra lá atrás, é um espaço sensacional. Ouvir a força de saúde, ouvir uma delegacia, ouvir alguma coisa. O que não pode é permanecer desse jeito. É mais um prédio esquecido. Lembrando que esse prédio é patrimônio histórico já. E ninguém toma nenhuma providência. Restauração imediata desse prédio. Você já tem quatro anos aí pela frente. Você tem três anos e oito meses para resolver isso. E eu tenho certeza que você, como homem bem-intencionado, eu entrevistei você no início, na sua campanha, acompanhei sua campanha, e no início você apresentou os seus projetos para a revitalização central da capital, Capixá. Acreditamos em você, perfeito. A escola São Vicente de Paula não pode ficar assim. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver, obrigado. Confiamos em você, prefeito Pasolini. Ó, não pode ficar assim não. A população tem que cobrar. A população não pode ficar acomodada. Só esperando. Só esperando. Só esperando e falando mal da vida dos outros. Não, é um prédio que está abandonado. E por que que está assim? Por que que a liderança central não se manifesta? Agora é a hora de exigir do prefeito, e eu tenho certeza que a prefeitura vai tomar providência. Está na plataforma política do atual prefeito. Revitalização da região central, capital do estado do Espírito Santo. Até mais ver, obrigado. Até mais ver, obrigado.